Pedem-nos para rodarmos o segmento de reta menos 90 graus em torno da origem. Então, este é o nosso segmento de reta e queremos rodá-lo em torno da origem. Vamos ver o que acontece se usarmos a nossa ferramenta de rotação. Definimos o nosso ponto de rotação, rodamos em torno da origem, por isso é que o coloquei aqui. Agora vou rodá-lo menos 90 graus. Vou rodá-lo neste sentido. Deixem-me ver se consigo mexer nisto. Então, menos... Deixem-me desfazer o que acabei de fazer. Deixem-me colocar a minha ferramenta de rotação aqui. Estas setas, aqui, neste momento, estão a atravessar a parte positiva do eixo do x. Se eu rodar menos 90 graus, estas setas, estas setas curvas com duas pontas, devem passar a atravessar a parte negativa do eixo dos y. Vamos garantir que consigo fazer isso. Então, esta é a parte negativa do eixo dos y. Aqui está. Eu rodei este segmento de reta menos 90 graus em torno da origem. Agora, temos de responder a algumas perguntas. Quando um segmento de reta sofre uma rotação, a sua imagem é, obviamente, um segmento de reta. Sabemos que isto é verdade, porque a imagem, após a rotação, tem dois extremos. A imagem, após a rotação, é do mesmo comprimento que o segmento de reta original. Não alterámos o seu comprimento. Só o rodámos à volta deste ponto. O meu segmento de reta